Tô na rocinha, tô baqueando Tô na rocinha, tô baqueando No piquinho do porradão, fica um sexo maneiro Deixa ela com a bunda empinada, jogo de cara no travesseiro Dou um toquinho na pera pro lado, boto ela na posição certa E se é o no c... os pão no moleque, mano, só porradão de longe Vai, 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 só porradão de longe Vai, só porradão de longe e não aguenta porque feio Só porradão de longe, vai, só porradão de longe e não aguenta Tu piquinho do porradão, tu piquinho do porradão Porradão, se eu botar só a cabecinha, tu vai se arrepiar, tô porradão de longe Se liga aí novinha, tu vê se se comporta hein, já que tô elevado Mano, só porradão, vai, só porradão, vai, só porradão, vai, só porradão, do jeitinho como ela gosta hein Tô na rocinha, tô baqueando, do pique do porradão, 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 do pique Vai, só porradão de longe, vai, só porradão de longe Se não aguenta, se não aguenta Do pequeno porradão Do pequeno porradão Se eu botar só a cabecinha, tu vai se arrepiar Do porradão de longe Se liga aí novinha, tu vê se se comporta, hein Já que tu é levar, mano, só porradão de longe Vai, só porradão de longe, vai, só porradão de longe Do jeito que o Melo gosta, hein Só porradão de longe, vai, só porradão de longe Vai, só porradão de longe, do jeitinho Tô na rocinha, tô baqueando